Basicamente é importante você saber o que você vai fazer quando você sabe identificar o que está acontecendo. Então, primeira coisa, avalia a cena. Se a cena está segura, eu vejo se ele responde ou não. Se ele não responde, ele está inconsciente. Se ele está inconsciente, eu faço o quê? Verifico o pulso e a respiração de forma o quê? Simultânea. Se ele tem pulso e respira, se ele tem pulso e respira, ele está só desmaio. Ah, o que é que eu faço? Eleva o membro inferior do gerado para a gente. Se ele não respira nem tem pulso, ele está em parada cardiorrespiratória. A gente vai solicitar ajuda e já iniciar as compressões. E o outro caso é ele ter pulso, mas não respirar. Aí ele vai estar em parada respiratória. Beleza? Depois que eu chego o pulso e a respiração, aí eu vou para o quarto passo, que é solicitar a ajuda. E ele solicita ajuda e, geralmente, solicita equipamentozinho chamado de DEA. Solicitar ajuda mais o DEA, que seria esse equipamento aqui, o decibilador externo automático. Está copiando aí? Então, o primeiro passo é a avaliação da cena. O segundo passo é avaliar a responsividade, ver se ele está respondendo ou não. O terceiro passo seria checar pulso, verificar o pulso do paciente. E a respiração, mais a respiração, ver se ele está respirando ou não. Identificar, obviamente, se ele tem pulso e respira, ele está desmaiado, a gente vê a conduta. Se ele não tem pulso e nem respira, ele está em parada a casa respiratória. E se ele tem pulso, mas não respira, parada o quê? Respiratória. Depois disso, eu solicito a ajuda, mas o DEA, obviamente, qual o número que a gente liga? Qual o número são? 1, 9? 2, 1, 9, 2. Cuidado, tá?